Hey pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer mais um tutorial geek porque eu sei que vocês adoram, vocês pedem muito Eu tava demorando pra trazer tutorial geek aqui pra vocês, né? E hoje eu vim fazer uma coisa que eu tava prometendo fazer há muito tempo, mas eu ainda não tinha conseguido pensar no que fazer E esses dias eu tava assistindo e aí veio uma coisa assim, opa, vamos fazer isso aí no canal Ignorem meu dedinho porque caiu a minha costiça, costiça não, alongamento, arranquei e não arrumei ainda, então ignora Enfim gente, hoje eu vim aqui pra trazer um tutorial pra vocês de apenas um show Mas antes da gente ir pro tutorial, se você ainda não é inscrito aqui, caiu de paraquedas, acabou de conhecer essa pessoa Ou já vem por aqui faz tempo, mas ainda não é inscrito Não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas que acontecem por aqui, tá bom? Não se esquece de deixar o seu gostei porque isso ajuda muito e assim o Youtube sabe que você gosta do meu trabalho aqui E ele vai te notificar, então deixa o seu gostei, clica no sininho pra poder receber as notificações E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, lá eu vou mostrando várias coisas pra vocês Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação do vídeo junto com o meu e-mail de contato E a minha caixa postal, respira Suelen, respira Agora voltamos ao que interessa, que é o que vocês vieram ver aqui hoje Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a camiseta da banda fictícia, imaginária, mais foda do momento Ou não sei se é a dupla, uma banda de duas pessoas Enfim, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a camiseta do Mordecai e do Rigby Na realidade da banda dele, Mordecai e os Rigby's, né? Que tá aqui, coloquei em inglês pra ficar mais original o negócio, tá bom? E agora sem mais enrolação, se vocês quiserem aprender, é só vim comigo Pra começar então, vocês vão precisar de uma camiseta branca Eu não consegui achar uma camiseta branca no dia que eu fui comprar Então eu peguei essa cinza aí mesmo, só pra fazer o tutorial pra vocês Mas ficou bem legal o resultado Vocês vão proteger essa sua camiseta com alguma coisa ali no meio E vão procurar uma imagem de referência No meu caso, eu peguei essa imagem da Margaret com a camiseta da banda, né? E aí você pode ir riscando ele com o lápis, do jeito que vocês quiserem Eu fui tentar riscar com o lápis e eu não achei que ficou bom Então eu decidi ir pintando direto Nessa hora vocês podem usar o que vocês tiverem Tinta de tecido, dessas de potinho Vocês podem usar aquelas canetas próprias pra tecido Que é muito mais prático, só que ela é um pouquinho mais cara Então, né? Não vai muito E vocês podem usar aí os materiais que vocês tiverem Eu comecei então fazendo com a tinta azul Escrevendo Mordecai com o azul, porque é a cor do Mordecai Eu resolvi fazer a minha escrita em inglês Então, que é pra ficar bem igualzinho mesmo E aí, com a tinta azul ainda, eu escrevi End D Que seria E.O. Ou E.O. da nossa banda, no caso E aí, então, como eu não tinha uma tinta marrom no tom que eu queria Eu fui misturando umas tintas que eu tinha aí Pra formar e poder fazer a escrita de Rigby's Então, sempre olhando ali a imagenzinha de referência pra ficar certinho, tá bom? Depois, então, que eu escrevi Rigby's Como eu falei, sempre olhando a referência pra não fazer que nem eu fiz no tutorial da almofada Que eu escrevi errado, tá bom? E aí, então, eu fiz meio que um degradê com o marrom Ali na parte do meio, que é o End D Que foi o que eu mais ou menos consegui enxergar na camiseta da Margaret Eu achei que tinha esse degradêzinho e resolvi fazer Mas é só pintar metade das letras de marrom Com isso finalizado, então Agora a gente vai passar pras mangas e pra gola Que a gente vai pintar de vermelho, com o vermelho bem vivo Pra ficar mais parecido ainda com a camiseta E aí, então, é só pintar aquela parte da dobrinha mesmo Que a gente tem na manga e na golinha Que daí fica super fofo E aí é só esperar secar a parte da frente Pra fazer a parte de trás, tranquilinho Pronto, então, a nossa camiseta da banda Mordecai e os Rigby's Então é isso, gente Este foi o tutorial de hoje Que é muito simples, muito tranquilo, muito fácil Vocês só precisam de tinta de tecido e uma camiseta branca No meu caso é cinza, porque eu não achei uma branca Mas, enfim, a gente comete essas coisas outras horas E eu amei o resultado Olha só que amorzinho que ficou, gente Ficou muito fofa Adorei, adorei, adorei Eu tenho que confessar, quando eu comecei a fazer a parte da escrita Eu pensei, isso vai ficar uma merda Mas não ficou, gostei, gente Sério, eu gostei bastante Vou usar bastante ela aqui Espero que vocês tenham gostado Que vocês façam aí Se vocês fizerem, não se esqueçam de me mandar fotos Me marquem nas fotos Pra eu poder ver tudo que vocês aprontam Porque eu gosto muito de ver as coisas que vocês aprontam Então me mandem fotos, tá bom? Se vocês quiserem ver tutorial de algum outro desenho Alguma outra série, alguma outra coisa aí Eu estou preparando o tutorial de Once Upon a Time Que eu já prometi e não tinha feito ainda, tá? Tô tentando tirar as promessas do papel Comentem aqui embaixo Que série, que objeto O que vocês querem ver aqui pra eu tentar fazer pra vocês, tá bom? E é isso Ai, não se esqueçam de me acompanhar lá no blog Porque eu comecei a postar uma história bem legal Amanhã eu vou postar o segundo capítulo Então acompanhem lá O meu blog tá aqui embaixo Pra vocês poderem ler a nova história que eu estou escrevendo E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijinhos E é isso